Vamos falar sobre signo? Porque tem grande por aí acreditando nesse negócio. Ah, eu sou de Ares, sou ciumento. Eu sou de touro, sou teimoso. Agora eu tô bem, agora eu tô mal. É porque eu sou de gêmeos. Cara, o miserável se descrente todo dia lendo o horóscopo. Rapaz, eu tô irritado hoje porque a lua unida a Saturno. Em peixes, em intenso aspecto. Com Mercúrio e Marte. Ô, ô, deixa de palhaçada. Tem grande que acredita em simpatia. Agouros. Más sorte. Ih, coceira na mão, é dinheiro chegando. Não desça e a sandália é virada, vai matar tua mãe. Ai, varreu meu pé, nunca mais vou casar. Orelha vermelha, tem alguém falando de mim. Quebre o meu espelho, sete anos de azar. A Bíblia diz. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas. Que se fundamentam em tradições humanas. E nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Não permitam que se haja no meio de vocês alguém que pratique adivinhação ou dedique-se a magia. Ou faça pressagens. Ou pratique feitiçaria. Ou faça encantamentos. Que seja médium, que consulte espíritos. Ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Vocês morreram com Cristo aos princípios elementares deste mundo. Porque se vocês pertencem a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tu deixa de ser crente macumbeira. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Você não precisa de horóscopo. Você precisa de Jesus. Ele que cuida do teu futuro.